Agora vamos direto para Campo Grande, saber o que é destaque na nossa querida capital, direto dos estúdios, meu amigo Gerson Wassoff já está pronto. Bom dia, Gerson. O que é destaque aí nesta manhã, meu amigo? Bom dia para vocês, Elfa. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre a economia de Mato Grosso do Sul. A gente teve aqui um levantamento divulgado pela Fiems, então tem alguns dados aqui sobre industrialização. E bom, o que esses dados mostram? Que a receita de exportação de produtos industriais aqui em Mato Grosso do Sul alcançou em outubro 743 milhões de dólares, indicando aí um crescimento de 69% em relação ao mesmo mês de 2023, então comparando com o mesmo mês do ano passado com outubro do ano passado. Tudo isso de acordo com o levantamento do Observatório da Indústria da Fiems. Bom, esse resultado aí de 743 milhões de dólares é o melhor resultado mensal em toda a série histórica de exportações da indústria aqui em Mato Grosso do Sul, então um resultado realmente muito expressivo e de certa forma já histórico para as exportações aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, já falando sobre o acumulado do ano, a gente falou primeiro sobre outubro, agora falando sobre o acumulado do ano, a receita total ficou em 5 bilhões de reais mais ou menos, resultando num crescimento também de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as vendas no exterior somaram aí 4 bilhões de dólares. Então, esse é um resultado aí que proporciona o maior valor já alcançado para o período de janeiro a outubro. Então, a gente vê que são números positivos para o nosso estado. Bom, falando sobre o segmento, segmentos industriais que apresentaram aí a maior participação nas receitas de exportação até o momento foram, como já esperado, a celulose e papel que tem aí o seu destaque aqui em Mato Grosso do Sul e também o complexo frigorífico, óleos vegetais e demais produtos de extração e açúcar e álcool respondendo aí por 89% das exportações nos períodos entre janeiro e outubro. Então, só para a gente ter um pouquinho mais da noção, ainda falando sobre a celulose, no grupo de celulose e papel, a receita com exportações de industrializados alcançou aí no acumulado de janeiro a outubro o valor de 2 bilhões de dólares. Então, é realmente um volume muito grande. A gente vê aí que com a chegada, com o fortalecimento do setor da celulose aqui em Mato Grosso do Sul, cada vez mais a exportação vai se fortalecendo também aqui no estado e alcançando aí números históricos, Isael. Para quem quiser conferir depois mais detalhes sobre essa notícia, vai ter uma matéria completa lá no nosso portal RCN67.